Olá, vocês não podem imaginar a alegria neste momento que eu estou sentindo de encontrar com você na terça-feira da oitava da Páscoa. Muito obrigado a você que está me ajudando a divulgar o Evangelho do dia. Trinta e sete anos trabalhando no rádio, na televisão, mas estou aprendendo com as redes sociais e você está sendo um apoio importante compartilhando esta mensagem. Vamos pedir o Espírito Santo. Pai, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que nós recebemos na graça do nosso batismo, nos ilumine agora, para que possamos tomar posse do Evangelho que vamos meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre? Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho apaixonante, impactante, que evangelho abençoador, meus queridos e minhas queridas, que faz para nós também uma pergunta. Você reconhece a presença de Jesus quando ouve a sua palavra? Maria Madalena não reconheceu a princípio Jesus. Mas por quê? Porque o seu foco, a sua atenção estava no túmulo vazio e na sua própria dor. Quantas vezes isso também acontece conosco? Deixamos que a nossa situação pessoal, os nossos pensamentos, as circunstâncias, as pessoas tomem tanto a nossa atenção, fazendo com que a gente não seja capaz de enxergar a presença daquele que tem o poder de nos consolar, curar e libertar. Porém, como é que Maria foi curada? Bastou uma palavra de Jesus, chamando-a pelo nome para que Maria o reconhecesse. Aí está o modo como Jesus vem a nós, pela palavra. O testemunho de Maria aos discípulos, eu vi o Senhor, é a própria essência da nossa fé cristã. Eu vi, eu ouvi, eu experimentei a sua presença. E aqui nós aprendemos algo de estupendo. Não basta somente saber sobre o Senhor, mas é necessário experimentá-lo pessoalmente. Não basta discutir sobre Jesus, mas é preciso senti-lo presente. Na ressurreição nós encontramos com o Senhor Jesus vivo, que nos ama pessoalmente, que sempre vem ao nosso encontro. Sim, o Senhor Jesus nos dá os olhos da fé para ver a sua presença e a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte. Ele abre os nossos olhos para que nós possamos enxergá-lo. Ele ilumina a nossa mente para que nós possamos entendê-lo. Ele ilumina os nossos ouvidos para que possamos escutá-lo e o nosso coração possa ser inundado pelo seu consolo, pelo seu poder. A ressurreição de Jesus, meus queridos, é a nossa ressurreição. Por isso, se você, neste tempo difícil, estiver vivendo um momento de trevas, que você possa reconhecer Jesus ressuscitou por causa de você. Que você, junto com Maria, possa tirar o seu foco da impossibilidade dos seus problemas e que você possa manter a sua atenção em Jesus, que repete o seu nome. Jesus que está vindo ao seu encontro e Jesus que jamais deixa de estar presente em sua vida todos os dias. Sim, o tempo da Páscoa e esta semana da oitava da Páscoa deseja despertar em nós esse testemunho. Eu vejo o Senhor, eu experimento a sua presença porque Ele está vivo e ressuscitou por causa de mim. Pense um pouco. Você reconhece a presença do Senhor em você? Você reconhece a presença do Senhor em sua palavra, na Eucaristia, na Igreja, no seu dia a dia? Se você puder, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, que eu nunca deixe de reconhecer a sua voz, nem perca de vista a sua presença enquanto abres a Escritura para mim e falas sua palavra ao meu coração. Ilumina-me todos os dias com a luz da sua ressurreição. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José nos abençoe fazendo de todos os dias Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração como falou para mim, deixe um comentário e ajude-me a divulgar também o Evangelho do dia. Mande para cinco pessoas. Eu tenho a certeza. Será uma luz para estas vidas. Deus abençoe você. Deus abençoe você. e não adiçoe você. Obrigado. E aí os seus... Tchau.